Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai se divertir bastante aqui jogando na atualização da Semana de Moda do PKXD. Isso é o que você pensa, Up Boy! Não vai ser nada disso! Ué, que história é essa, Jaqueline? Que história é essa? É que você andou me trolando. Você lembra bem disso, né? Ah, teve um vídeo aí que eu fiz uma trollagenzinha bem leve, nada demais. Trollagenzinha leve. Minha casa tá toda bagunçada até agora, Up Boy. Ué, você não arrumou não? Era tão fácil de arrumar, Jaqueline. Fácil, né? Mas você vai ver só. Hoje eu que vou trollar você. Ué, como assim? A gente tá no meu canal, não tem esse papo de você me trollar. Estamos na Semana de Moda do PKXD. Então, por isso, eu vou mudar o seu look e vai virar uma Up Girl. O que é isso? Você vai me fantasiar de menina? Ah, não. Nada disso, Jaqueline. Eu vou sim. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar os looks. Inclusive, os seus inscritos me pediram pra eu trollar você. Vieram vários no comentário falar, Jaqueline, trola o Up Boy também. É, eu confesso que vi algumas pessoas lá, um ou outro, falando isso. Um ou outro, nada. Então, eu tenho certeza que a galera vai adorar. Ai, meu Deus, Jaqueline. Tá, e como é que vai funcionar essa trollagem, hein? Me explica aí. Vai ser o seguinte, Up Boy. Primeiro a gente precisa ir lá no salão de beleza. Tá, o salão de beleza tá aqui do lado. Bora lá, então. Ai, meu Deus. Eu não sei como é que vai ser essa história de ser trollado no meu próprio canal. Não tô gostando disso. Vai ser divertido, Up Boy. Você vai ver só. Bom, chegamos aqui. E agora? Agora venho conversar com esse robozinho aqui. Tá, com esse robô aqui, né? Beleza. Opa! Sentei na cadeira sem querer. Tá ótimo. Bom, Jaqueline, então você quer me vestir de mulher? Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Posso trocar o cabelo? Sei lá, botar esse cabelo aqui, ó. Olha que engraçado. Tá até bem bonitinho, Up Boy, mas vamos ver outros cortes de cabelo? Vamos, vamos ver outros, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui também. Nossa, esse aqui ficou muito diferente, hein? Não, Up Boy, já sei qual que eu vou querer. Ah, qual é? Eu quero esse daqui. Ah, esse com a ponta verde? Isso, mas vamos deixar ele azul pra combinar com o seu cabelo? Tá, então é só trocar a cor, né? Vamos entrar aqui e escolher aquele azul que eu uso. Isso mesmo. Ó, já pintei de azul. Gente, tá muito diferente. Eu com esse cabelo aqui. E agora, Jaqueline? Agora vamos escolher um roxinho bonito de menina pra você, ó. Ai, meu Deus. E agora? Qual que você vai querer? Vamos rolando até chegar os roxinhos novos da atualização. Atenção. Opa, peraí. Já vi um bem legal, hein? Ó, eu vou colocando aqui e você diz qual que você quer que eu use, hein? Esse aí, Up Boy. Meu Deus, mas tá muito engraçado. Você vai ficar linda. Tá, então eu vou finalizar essa compra aqui, ó. Ainda tô gastando moeda. Caramba, que trollagem doida. Jaqueline, eu tô muito engraçado, Jaqueline. Você vai querer trocar a roupa também ou já tá bom? É claro que eu vou querer trocar a sua roupa. Vamos colocar um look completo. Tá, tô abrindo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, a blusa. Ah, você pode colocar a blusa da Jenny. Ah, dessa atualização. Pois é, eu já até comprei esse pacote. Isso, ó. Escolhe aí. Pronto, botei... Ah, não, Jaqueline. Tá ridícula essa roupa, no Up Boy. Tá nada. Vamos colocar uma saia, Up Boy. Saia não. Deixa eu ficar com a minha calça. De jeito maneiro. Ai, caramba. Vai ser qual? Essa saia aqui também? Pode ser, ó. Combinado. E olha o meu tênis. Não tem nada a ver. Não tá nem combinando. Então vamos escolher um tênis pra combinar, Up Boy. Tá, vai. Qual que você vai querer? Hum, pode ser esse aqui. É, esse aqui é o tênis do X-Dimmer. Mas até que ele combinou com essa roupa da Jenny. Sim, está super estilosa. Amei. Vamos só botar uma mochilinha agora? Tá bom. Vamos escolher uma mochilinha. Qual que você vai querer, Jaqueline? Mudei de ideia. Eu quero essa asa aqui. Ah, não. Não acredito. A asa do pacote pink. Isso. Pronto, Up Boy. Está pronto. Ai, meu Deus. Eu tô ridículo com essa roupa, pessoal. Você tá lindo. Pessoal, diz aí pra mim se vocês não estão gostando desse look que a gente montou. Up Boy. Estou com mais ideias. Ai, não, Jaqueline. O que você tá querendo fazer comigo agora? Você lembra que depois que você tava lá trolando a minha casa, você tirou uma foto sentado no vaso sanitário e postou na minha unha? Eu não lembro disso, não, Jaqueline. Não vem com esse papo de foto, não, que eu tô ridículo com essa roupa aqui. Eu lembro muito bem. Agora você vai postar uma foto vestidinha assim na sua unha. Ah, não, Jaqueline, por favor, não faça isso. Eu vou passar muita vergonha. Vai nada, Up Boy. Ai, caramba. Por que eu fui tirar aquela foto? Tá, onde que vai ser o cenário, então? Pode ser aqui no salão mesmo? Pode, que super combina. Peraí, deixa eu ver o lado de cá. Ah, aqui, ó. Perto dessa tesourinha aqui. Pronto. Você vai querer aparecer na foto também ou eu vou sair sozinho? É claro que eu vou aparecer, afinal de contas, quem tá te trolando sou eu. Então tá, fica aí, ó. Olha pra mim. Isso, tá ótimo aí, Jaqueline. Ah, tá rindo, né? Ai, Jaqueline, eu vou ter que postar mesmo essa foto? É claro, Up Boy. Meu Deus, já te marquei. Vamos ver um sticker legal pra gente colocar aqui, ó. Não sei se eu boto chorando ou se eu boto rindo. Coloca rindo, Up Boy, tá muito divertido. Tá bom, vou botar aqui rindo, ó. Pronto. Aí é só comprar esse sticker aqui e publicar essa foto na minha Uni. Caramba, o pessoal vai tirar muito sarro de mim. Galerinha, eu quero ver quantos likes vocês vão deixar nessa foto da Uni lá do Up Boy, hein? Pessoal, não precisa dar like nessa foto, não. Deixa pra lá. Up Boy, eu tive mais uma ideia. Ai, meu Deus, Jaqueline, o que foi? Bora lá pra fora que você vai ver. Tá bom. Jaqueline, eu tô até com medo de perguntar o que você tá pensando. Não é nada demais, Up Boy. É só ir lá no tapete vermelho pra você desfilar. Ah, meu Deus. Só porque a gente tá na semana de moda, agora eu ainda vou ter que pagar esse mico desfilar? É claro, Up Boy. Olha o seu look, tá tão lindo. Eu não tô gostando desse look, não. Mas vamos fazer logo isso pra gente já resolver logo esse vídeo. É aqui nesse tapete vermelho que eu tenho que desfilar, é? Isso, começa aqui, Up Boy. Eu vou ficar bem aqui do lado assistindo. Então tá. É um, é dois e... Vamos lá, galera. Vamos resolver logo isso, que eu tenho que terminar logo esse vídeo. Não tô aguentando mais. Ai, Jaqueline, para de graça. Tá linda. Adorei. Bom, então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Nada disso, Up Boy. Para, para, para. Como assim? Não acabou o vídeo, não? Chega dessa trollagem. De jeito maneiro, Up Boy. Eu tive mais uma ideia. Ai, caramba. Mais uma? O que é agora, Jaqueline? Então, eu tô achando que a gente deveria fazer um segundo look pra galera escolher qual é o preferido deles. Ah, mas esse aqui já tá bom. Nada, Up Boy. Vem comigo. Ai, caraca. Essa Jaqueline pega muito no meu pé. Senta aqui, Up Boy. Tá, então quer dizer que eu vou sentar aqui e você vai fazer mais um look de menina em mim? Exatamente. Tá, mas antes disso, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. Pessoal, eu tô passando muita vergonha aqui. Eu mereço o like de vocês, né? É verdade, gente. E aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy. A gente tá sempre aqui gravando juntos. É, isso aí. Se inscreve no canal do Up Boy e também no canal da Jaqueline, que é muito bom. Oba! Bom, vamos lá, Jaqueline. Vamos resolver logo essa trollagem, que eu não tô aguentando mais isso. Ó, já sentei na cadeira. Vou abrir aqui o robozinho. E agora, vai escolher outro tipo de cabelo? Sim! Hum! Up Boy, eu vou ser super legal contigo. Dessa vez, eu vou deixar você escolher qual cabelo de menina que você quer usar. Ah, então eu posso escolher. Hum! E aí, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é de menina? Acho que é, né? É claro! Tem até uma coroa. Tá, vamos com esse cabelo aqui. Mas vai ter que pintar de azul, né? Isso mesmo, Up Boy. Então tá, peraí. Vamos escolher de novo aqui a cor dele. Azul. Até que ficou bonitinho, hein? Eu gostei também. Mas agora você vai querer trocar o rosto? Talvez colocar um com maquiagem? Exatamente. Vamos escolher um bem bonito pra você, ó. Tá, vamos lá. Já tô aqui na direção dos novos. Qual você quer? Hum... Ai, tem um que eu tô achando super engraçado. Ah, eu tô colocando alguns aqui, ó. Esse daí. Ô, Jaqueline, essa menina tá com a cara de boba, com essa boca aberta. Eu não sou assim, não. Mas tá muito engraçado, Up Boy. É, isso é verdade. Tá engraçado mesmo. Então tá. E lá vai mais moeda. Caramba. Bom, e vai trocar a roupa também ou já tá bom com essa roupa? Não, vamos escolher um segundo look pro pessoal votar qual que é o preferido. Então tá, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, pelas roupas. Qual você vai querer, Jaqueline? Hum... Deixa eu ver uma bem bonita. Hum... Parou. Que tal você colocar essa camisa nova? Essa aqui do arco-íris? Isso. Ai, meu Deus, tá engraçado. Tudo bem. E você quer gastar minhas gemas, né, Jaqueline? É porque essa camisa, ela combinou com a coroa. Ah, tá. Tá bom, vai. Bora escolher uma saia. Ah, e agora que saia? Qual você vai querer? Ah, pega ali do pacote do Só Por Causa. Tava bem bonita. Qual é? Essa daqui, ó? Uhum. É, até que combinou. E agora temos que escolher um sapato novo. Vamos lá na parte dos sapatos, então. A bota de arco-íris. Ah, a bota de arco-íris é essa aqui. Nossa, mas eu tô uma princesinha. Eu adorei, Up Boy. Vamos tirar essa asa, né? Você vai querer colocar alguma outra coisa? Hum, a mochila. Qual mochila que você quer? A lá de cima, a do X-Dimmer. Ah, essa aqui, ó. Que tem as coisas coloridas. Olha, ficou combinando bem com essa bota, hein? Pois é, Up Boy. Pronto. O seu look está completo. Então vamos lá. Vamos gastar aqui mais gema. Up Boy, você está uma gata. Ah, Jaqueline, para com isso. Eu acho que eu nunca mais vou te trolar. Tô passando muita vergonha no meu próprio canal. Tá nada, Up Boy. E merece até um novo desfile. Mas antes, você precisa registrar esse look lá na Suiune. Ai, tá bom. Eu vou para o mesmo lugar que eu fiquei da outra vez, para as fotos ficarem parecidas. E você pode aparecer ali atrás também, tá? Tudo bem. Aí, Jaqueline, tá ótimo nessa posição. Ó, peguei até fazendo coraçãozinho. Deixa eu marcar você. E agora eu vou botar aquele sticker da risada, né? Pronto, o adesivozinho já está colocado aqui no canto. Vou comprar e bora publicar isso na Uni. Tô doida para ver a quantidade de likes que vai ter nessa foto. Caramba. E acaba sendo um baita de um spoiler, né? O pessoal quiser saber o que a gente está aprontando para as próximas gravações. É só seguir. Up Boy, hashtag 000. E também a Jaqueline, 000. É verdade, Up Boy. Agora para de enrolação e bora lá para fora para poder desfilar. Tá bom, Jaqueline. Vamos acabar logo com isso. Mas tem surpresa dessa vez, hein, Up Boy? Surpresa? Que história é essa de surpresa? Hum, hum. Hum, calma, Up Boy, que eu estou chegando. Tá, eu já estou me preparando aqui para começar esse desfile, hein? Não, 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 não. Ó, já estou desfilando, Jaqueline. Nada disso, Up Boy. Para tudo. Ué, como assim? Eu prometi uma surpresa para o pessoal. Tá, e que surpresa que é? Você vai desfilar comigo? De jeito ou maneira. Agora você vai deixar o seu mundo público e vai ficar online para todos os seus inscritos poderem te ver, sim. Ah, não, Jaqueline. Aí eu vou passar mais vergonha ainda. Ah, Up Boy, vai ser super divertido. Ai, meu Deus. Que ideia diabólica essa, Jaqueline. Eu adorei. Ah, não. Espera aí. Vamos ver então esse negócio. Tornar mundo público. Cara, vai vir um monte de gente aqui me ver vestido de menina. Você tem que ficar online, Up Boy. É, eu vou fazer isso agora. Eu vou entrar aqui e vou ficar online. Caramba, a qualquer momento vai entrar um monte de gente aqui. Eu estou doida para ver a reação do pessoal. Jaqueline, eu estou chegando aqui no cantinho da ilha para ver se realmente está vindo gente. E olha só, a ilha ficou lotada. Ai, meu Deus. Ó, Jaqueline, vamos fazer o seguinte. Eu já fiz o que você combinou, né? Eu coloquei o mundo público. Eu já estou online. Ou seja, agora eu já posso começar o meu desfile. Ai, meu Deus, eu queria desfilar antes que chegassem as pessoas, mas elas já estão chegando. Posso começar, Jaqueline? Já está valendo? Ainda não. Espera todo mundo chegar, Up Boy. Ai, mas vai ficar muita gente. Eu vou passar muita vergonha. Tá bom, Up Boy. Já pode começar o seu desfile. Beleza. Então, bora lá, ó. Estou andando aqui. Ai, tadinha. A menina ia tirar uma foto comigo e eu comecei a desfilar no meio. Pronto, Jaqueline. Você já fez a sua trollagem. Me fez passar tanta vergonha. E agora eu vou preparar uma trollagem para fazer de volta com você. Ah, para com isso, Up Boy. Você já trollou já a minha casa. É, eu estou brincando. Eu não quero nem correr o risco. Eu fiz uma trollagenzinha bem leve e olha só a vergonha que a Jaqueline está me fazendo passar na frente dos meus inscritos. Galerinha, escreve aí nos comentários qual look que vocês mais gostaram. É verdade. Então, é isso, seus pecaxes doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço da Up Girl. E tchau, tchau.